Música Estamos aqui perante o exemplo do que te faça você mesmo. Sim, este é o típico kit que compra um cliente da Boa Energia. Quando encomenda um kit, escolhe qual é o tipo de local em que vai instalar. Eu, por exemplo, escolhi uma superfície plena. Então, o meu kit veio com um triângulo específico para pôr na parede, mas poderia também estar no chão, por exemplo. E depois também um painel e um microinversor, que é aquele aparelho que não sei se é visível. Música A fatura da eletricidade é uma das que mais pesa na carteira dos portugueses. Estudos indicam que o preço da energia elétrica, nos lares nacionais, é a terceira mais pesada da Eurozona, quando medida com a paridade do poder de compra de todos os países dos Estados-membros. Junto a esta despesa, o facto da energia produzida poluir o planeta, por isso, a Boa Energia nasceu para tentar, como diz o povo, matar dois coelhos de uma cajadada só. Boa Energia, como é que nasceu esta empresa? A Boa Energia nasceu de uma ideia de três amigos, eu e mais dois sócios, que depois de um período dos nossos primeiros anos de trabalho e algumas experiências no estrangeiro, ficamos com algumas poupanças que gostávamos de aplicar de uma maneira diferente. E como todos tínhamos alguma sensibilidade para a área ambiental, pensamos, e por que não fazemos o nosso próprio projeto de energia solar? E começamos a juntar, ver o quanto dinheiro é que conseguíamos juntar, procuramos um local para fazer uma instalação, encontramos um sítio bom no Algarve e promovemos a nossa primeira central de produção de energia fotovoltaica. Quanto é que investiram? Nessa altura, só entre nós conseguimos juntar quase 20 mil euros, mas percebemos que ainda faltava algum dinheiro para conseguir montar a melhor central que podíamos para aquele local. Já começamos a juntar amigos, amigos dos amigos e família e tal, e conseguimos juntar um total de quase 33 mil euros. A empresa foi criada em 2012 por três jovens empreendedores. Nasceu em Tavira, por ser a cidade portuguesa com mais horas de sol, com a promessa de cortar na conta da luz dos lares portugueses e fazê-lo com energia limpa. Tudo começou com um investimento próprio de 20 mil euros. Porquê no Algarve? Foi uma junção de dois fatores. Por um lado, porque no Algarve, obviamente, há muito só, então é um bom sítio para produzir energia solar, e por outro lado, porque também tínhamos a casa de um familiar que se disponibilizou a emprestar-nos o seu telhado para montarmos a nossa central. Então, depois da central até ao kit, o que é que aconteceu? Como é que foram os passos? A Boa Energia foi criada em 2012, onde já estávamos no final da época dos subsídios às energias renováveis, digamos, e então nós fizemos essa central em Tavira, ainda conseguimos fazer mais uma ou outra, aproveitar as boas condições que havia para vender eletricidade à rede, mas depois começamos a pensar, tudo bem, isto é uma boa oportunidade de negócio, mas se eu for um cidadão comum e quiser produzir a minha própria energia, não posso. Por exemplo, se eu viver num apartamento, não consigo. Se eu quiser fazer uma central grande, também não consigo. Ou pôr no meu telhado vários painéis, também não consigo. Então, focamos-nos em tentar encontrar uma solução para passar da escala de muitos painéis e investimento significativo até à escala doméstico e no limite, aquilo que temos agora, que é o do-it-yourself. Os kits fotovoltaicos da Boa Energia, que podem ser face a você mesmo e têm preços a partir dos 410 euros, estão à venda desde setembro de 2014. A boa notícia é que qualquer pessoa os consegue instalar, construindo desta forma o seu próprio sistema e desde que tenha um espaço com exposição solar, sem sombrimentos e orientado a sul. Isto é um kit simples de 250 watts da Boa Energia. É composto por um painel fotovoltaico. Isto é um painel convencional, igual ao que vemos em qualquer central de produção de eletricidade a partir do solo ou em qualquer casa. É um produto que tem uma garantia de que ao final de 25 anos vai estar a produzir pelo menos 80% da sua capacidade inicial e assim que incide radiação solar no painel, ele começa a produzir eletricidade. Essa eletricidade é enviada para esta peça. Isto é um microinversor. Portanto, aqui a corrente que sai do painel é transformada para passar a ser equivalente à da nossa casa. Portanto, nós ligamos o painel, tem uns conectores que se ligam aqui. E se quisermos pôr mais painéis em série, nós podemos ir, os nossos kits podem ir de 1 até 6 painéis. Podemos juntar vários painéis através desta tomada e interconectá-los. Esta máquina transforma a eletricidade do painel em eletricidade igual à da nossa casa e daqui sai um cabo ao qual está ligada esta ficha que nós podemos ligar a qualquer tomada de casa. A partir do momento que nós ligamos a ficha a uma tomada, toda a eletricidade que for produzida pelo nosso kit passa a ser utilizada pela casa. Ou seja, a casa consome aquilo que nós próprios produzimos e depois, se for preciso mais eletricidade, vai buscar à rede elétrica. Vamos poupar todos os anos aproximadamente 85 euros. Entre 80 e 90 euros também depende um pouco da zona do país, mas que é o equivalente ao que consome um frigorífico. Pois o mesmo exercício é aplicável quanto mais eletrodomésticos nós tivermos em casa. Qual é o período de amortização que o consumidor tem ao comprar um kit? Estes kits têm um período de amortização tipicamente entre 4 e 6 anos e têm garantias de que vão estar a produzir durante 25 anos. E o consumidor, afinal, basta comprar o kit e coloca o kit, por exemplo, na sua varanda? Sim, estes kits são bastante fáceis de montar. A única coisa que é preciso ter é uma caixa de ferramentas. Nem é uma caixa de ferramentas, é duas ou três chaves de parafusos para se conseguir montar. O kit, quando chega à casa do cliente, já vem com uma estrutura para montar caso o cliente a encomende e depois pode montar numa parede a fazer sombra, por exemplo, pode montar no chão do terraço ou pode montar colado a um telhado inclinado. Até temos clientes que já montaram verticalmente na fachada de uma varanda. Há um certo número de cuidados que convém ter quando se faz a instalação, como, por exemplo, assegurar que tenha uma boa exposição solar. Não convém ter zonas com sombreamento ou ter o seu ver sombreamento que seja apenas em poucas horas do dia. O melhor é que esteja orientado a só para ter o máximo de produção. Claro que também produz com outras orientações, mas pode prejudicar a performance do kit. e tentar assegurar que tenha uma inclinação aproximada entre os 30 graus, 35 graus, será o ideal em Portugal continental. Uma das opções que nós damos também é quem compra um kit da boa energia é de comprar um monitor de encaixar na tomada. É bastante simples. Encaixa-se o monitor na tomada e encaixa-se a ficha no monitor e assim ficamos a saber em tempo real quanto a eletricidade é que já produzimos e também quanto é que já poupamos. Esta startup oferece soluções energéticas como o kit faça-vos-a-mesmo, os sistemas fotovoltaicos e os projetos de eficiência energética, como a iluminação LED e os redutores de consumo de água que permitem poupanças que vão dos 50% aos 80%. Para além dos kits de autoconsumo, a boa energia também trabalha e presta serviços na área da eficiência energética. Fazemos um diagnóstico do consumo da empresa, consumo energético, e a partir desse diagnóstico e da elaboração do relatório desse perfil de consumo que cada empresa poderá ter, iremos apresentar uma proposta para implementar medidas de redução desses consumos, medidas de eficiência energética que podem passar pela substituição da iluminação convencional por iluminação LED, a otimização do funcionamento de determinados equipamentos, também a partir de boas práticas que as pessoas podem ter no seu dia-a-dia e que permitem uma redução considerável dos consumos. Quando fizeram o Business Plan, penso que terá sido em 2012, entretanto, muita coisa alterou. Como é que olham para o Business Plan e o que é que pensam mudar? Se olharmos para o primeiro que fizemos, em 2012, vemos que as coisas já mudaram totalmente. Uma coisa engraçada que nós já aprendemos, que ouvi da boca do professor e agora constato na realidade, é que enquanto em qualquer grande empresa uma oportunidade demora muito tempo até poder ser aproveitada e implementada, numa startup, qualquer coisa é uma oportunidade. Toco ao telefone e a minha expectativa é isto para aí. Isto pode ser lá uma boa notícia. E nós, obviamente, e sobretudo estando num mercado que também sofreu muitas alterações regulamentares, fomos-nos adaptando, mas o nosso Business Plan também não se quer que seja estático, nós fizemos um no início e agora todos os anos o vamos revisitando e adaptando à nova realidade. Carregadas a boa energia, em maio, já tem na Forja mais um projeto de uma plataforma de crowdfunding para as energias renováveis. Com 1 milhão e 600 mil euros de investimento conseguidos com apoio europeu, nasce a Cities Energy, que terá sede em Inglaterra e permitirá investir diretamente em projetos de energias sustentáveis. Inglaterra e 600 mil euros e 500 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 mil euros